Te desejo a sorte de tudo que é bom E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial Dona Alcina, que está completando mais um ano de vida e recebe agora esta linda homenagem de Dona Luzia e Abraão Olá minha tia, nesta grande e feliz data venho por meio desta mensagem desejar-te um feliz aniversário para esta grande tia, avó e mãe que a senhora é para mim Suas palavras tão doces e tão grandes e valiosos conselhos que chega-se a confundir com o próprio Deus a me ajudar Te amo de todo o coração e venho dizer-te que nem as estrelas do céu brilham mais do que o seu coração Também este mesmo coração que cabe a todas as estrelas do céu Um coração tão grande assim só poderá vir de uma mãe, tia e avó que a senhora é para mim Te agradeço por tudo e te peço que não guardes sua luz mas que a coloque no lugar mais lindo para que ela ilumine a tudo e a todos à sua volta e que acenda aquelas luzes apagadas Por esses e outros motivos, agradeço a Jesus Por já que na terra me dá pedaços do céu E a senhora é um desses grandes pedaços Infelizmente, não estarei com a senhora neste tão lindo momento Mas saiba que a senhora está em meu coração Bem guardadinha às sete chaves Te amo, minha tia Que desejo tudo o que há de bom e santo neste mundo Que nosso Senhor Jesus esteja sempre com a senhora De seu sobrinho, Abraão Parabéns, Dona Elcina E que esta data se repita por muitos e muitos anos É o que todos nós lhe desejamos Feliz aniversário Eu te desejo a paz de um bandolim No voo perfeito, no amplo, em plan do mar Que a fé movidora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier em hora Parabéns, hoje é seu aniversário Parabéns, muitas felicidades Hoje é seu dia e a alegria vamos festejar Parabéns, hoje é seu aniversário Parabéns, muitas felicidades Hoje é seu dia e a alegria vamos festejar Parabéns, hoje é seu aniversário 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 Dentro de você, o meu conselho só de mirar, só não posso a Deus adorar, sua alma é bem, que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez, eu deixo de fazer. Para você, essa data querida, muita felicidade, muito canto de vida. Que Jesus te abençoe, nessa nossa oração, que Maria te guarde, Dentro do coração, parabéns, parabéns a você, essa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida.